20 Curiosidades sobre a série The Big Bang Theory The Big Bang Theory foi criada por Shuk Lohi e Bill Prady e estreou em 2007, terminando em 2019 após 12 temporadas de sucesso. A série é centrada em um grupo de amigos de X. Os físicos Leonard Hofstadter e Seudon Koper, a vizinha e atriz Penny, e seus amigos Howard Wolowitz e Rajesh Kotrapali. Os nomes dos personagens principais, Leonard e Seudon, são uma homenagem ao ator e produtor de televisão Seudon Leonard. Jim Parsons, que interpretou Seudon Koper, foi inicialmente escalado para um papel secundário. No entanto, sua atuação chamou tanto a atenção que seu personagem se tornou o protagonista.